Sistemas de informação, que área de pesquisa é essa? Que curso de graduação é esse? Na realidade, ninguém tem uma resposta definitiva para essas questões, inclusive aqui no Brasil, nós vivemos num eterno debate do que é a área de pesquisa, sistemas de informação, e do que é um curso de sistemas de informação em nível de graduação. O motivo de tanta discussão é que a área de sistemas de informação é um campo muito plural. Muitas áreas de pesquisa e áreas do conhecimento acabam tendo informações para trazer para essa nossa área e que tornam, portanto, sistemas de informação uma área muito rica, mas, ao mesmo tempo, uma área em que precisa-se da contribuição de diversas outras áreas do conhecimento. A área de sistemas de informação, como uma área de estudo, de pesquisa e, portanto, uma área de pós-graduação, já foi uma área muito tecnocêntrica, muito voltada para a tecnologia em si, porque, no começo, a área começou com o artefato computador como sendo o principal objeto de estudo. Só mais recentemente, nós começamos a ter o computador interferindo nas organizações, juntamente com as pessoas que com eles interagem, à medida que ele deixou de ser o objeto de trabalho de algumas poucas pessoas e passou a estar na mesa de praticamente todos os funcionários de uma empresa e, hoje em dia, por que não dizer, no bolso da maior parte da nossa população. Então, se a área era, no início, uma área muito tecnocêntrica, muito voltada para a tecnologia em si, hoje ela tem uma preocupação gerencial, uma preocupação de integração das diversas atividades realizadas dentro de uma empresa e, inclusive, uma preocupação com questões sociais relacionadas à tecnologia. Em 2001, Orlikovsky e Yakono escreveram um artigo que tem sido muito debatido até hoje em que elas afirmam que a condição essencial para a pesquisa em sistemas de informação é o objeto de estudo, é que o objeto de estudo inclua um artefato de TI. A partir dessa perspectiva, um estudo em sistemas de informação se consolidaria ou seria caracterizado como um estudo em sistemas de informação se ele fosse um estudo que tivesse um artefato tecnológico, um sistema ou um equipamento e a forma como ele está inserido dentro de uma organização como objeto de estudo. É claro que, rapidamente, outros autores vieram dizendo mas não é só isso, não é só o artefato tecnológico que nos interessa. Nos interessa a área, o departamento de TI, a função sistemas de informação dentro de uma organização. Nos interessa discutir gestão de sistemas de informação a partir do momento em que se bem geridos, eles levam a melhores resultados organizacionais e se mal geridos, podem levar, em alguns casos, inclusive dependendo da sofisticação e do custo de uma tecnologia, a falência de uma empresa. Assim, Bem-Bassá e Smud, em 2003, afirmavam que a função sistema de informação e a gestão de sistemas de informação também deveriam ser objetos do interesse de sistemas de informação como um campo de estudo. Naquela época, Avison e Fitzgerald também entraram no debate dizendo olha, nós temos que pensar em sistemas de informação como sendo o projeto, a entrega, o uso e os impactos de sistemas de informação na organização. Mas, na verdade, nós vamos ver que sistema de informação vai muito além disso, principalmente a partir do momento que todos nós, seres vivos, habitantes desse planeta hoje, carregamos computadores em nossos bolsos. A questão social relacionada à forma como nós, humanos, interagimos com essas tecnologias, não só dentro das empresas, mas também em nossas vidas, no cotidiano, se tornou muito mais importante do que era no passado. Até, talvez, a década de 90, o contato que as pessoas tinham com computadores, salvo aqueles poucos que tinham microcomputadores em casa, quase que como robistas, o contato das pessoas era dentro das empresas, e eram poucas as pessoas que usavam esses dispositivos. Hoje, como eu já disse, a tecnologia está em toda parte e, portanto, interessa não só as organizações, mas interessa a toda a nossa sociedade. Assim, as fronteiras do nosso campo vão continuar se expandindo, porque sistemas baseados em tecnologia de informação vão mudando e vão ampliando o seu escopo à medida que o tempo passa. O papel central que sistemas de informação têm assumido em muitas das nossas atividades permite que a área se desenvolva ainda mais com a perspectiva abrangente que envolve também uma série de questões humanas e sociais que não eram contempladas na visão tecnocêntrica dos pesquisadores das décadas de 70 e 80, principalmente. Nesse slide eu procuro descrever com algum grau de precisão o que fazem os diversos profissionais da área da computação e de que forma eles estão envolvidos com tecnologias e teorias mais fundamentais ou com a aplicação dessas teorias e tecnologias que são desenvolvidas por outros profissionais da área. Da mesma forma, também procuro mostrar aqui como alguns dos profissionais da área de computação trabalham com conhecimentos que a gente chama mais hard, mais ligados às ciências exatas, enquanto outros, e particularmente os profissionais de sistemas de informação, têm que lançar a mão de uma série de conhecimentos mais soft, mais ligados à área das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas. Então, nesse gráfico em que nós colocamos no eixo X, conhecimento hard ou conhecimento soft, e no eixo Y áreas da computação que estão mais ligadas ao estudo da tecnologia ou das nossas tecnologias, pelo próprio estudo das tecnologias e áreas que estão mais voltadas à sua aplicação por empresas, por organizações e pela nossa sociedade, nós vemos que sistemas de informação ficam posicionados ali no canto inferior direito, sendo uma área muito aplicada, quer dizer, com um foco muito forte em utilização de tecnologia para resolver problemas organizacionais e problemas da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, com um foco muito grande na análise de como essas tecnologias, ao serem inseridas nos nossos ambientes empresariais e sociais, afetam, interferem, impactam na vida humana e na forma como a nossa sociedade funciona. Se a gente procurar entender de onde, além da ciência da computação, da engenharia da computação e da tecnologia da informação, sistemas de informação busca conhecimento para compreender melhor esse seu ambiente, para poder realizar essa aplicação prática, esse entendimento da aplicação prática de computação nas organizações, organizações na nossa sociedade, nós temos que pensar também em outras áreas, como eu tinha dito antes, mais ligadas às ciências sociais e sociais aplicadas, que também nos fornecem conhecimentos ou subsídios importantes para que a gente compreenda melhor como esses sistemas de informação vão funcionar nas organizações e na sociedade. Nesse sentido, é impossível a gente deixar de lado a influência da sociologia e também, em boa escala, da psicologia e da antropologia na explicação da forma como nós, humanos, interagimos com sistemas. Percebam que sistemas é, então, uma área bastante horizontal, que envolve conhecimentos de várias áreas e que permite ou que possibilita que aqueles profissionais que a estudam, no sentido de ter a partir dela uma profissão, que eles tenham uma visão sistêmica, uma visão panorâmica maior do que talvez a que tem outros profissionais da área da computação. Esses profissionais estão muito mais aptos a atuar em atividades de coordenação, de integração, e, portanto, em muitos casos, em atividades de liderança de grupos que envolvem também cientistas da computação, engenheiros da computação e profissionais da tecnologia da informação, aí pensando mais o lado ligado ao hardware, redes e assim por diante. Esse conhecimento que o profissional de sistema de informação adquire ao longo da sua formação em computação, num nível de graduação, associado a conhecimentos de outras áreas, permitem que ele venha a funcionar dentro de organizações como esse elo integrador e, portanto, a área de sistema de informação é uma área que tem sido muito valorizada na nossa sociedade. Se pensarmos aqui no modelinho que foi preparado ainda no comecinho dos anos 2000, pensando como o sistema de informação interage com todas as outras áreas dentro de uma organização, nós vemos que as possibilidades são muito grandes e que o tipo de visão que esse profissional precisa ter é uma visão integradora, uma visão de compreensão do todo, muito mais do que especialista em cada uma das suas partes. Talvez um grande desafio para um profissional de sistema de informação formado em graduação é que, embora ele tenha essa visão sistêmica muito mais ampla do que alguns dos seus outros colegas da área da computação, na hora que ele for ser contratado por uma empresa, o mais provável é que ele seja contratado num primeiro momento para atuar em alguma atividade pontual, específica, em que talvez ele concorra com alguns desses seus colegas de outras áreas da computação, talvez até com algum grau de desvantagem. Mas assim que ele conseguir passar por essa primeira etapa de uma atividade profissional, seguramente esse seu conhecimento, essa sua capacidade de integrar áreas, de integrar conhecimentos das mais diversas áreas, vai ser muito valorizado dentro das empresas e esse profissional tem muita possibilidade de sucesso dentro do nosso ambiente organizacional. E assim eu deixo aqui algumas referências para vocês, para que vocês possam, interessados nesse tópico, poder avançar um pouquinho mais na sua leitura e na sua compreensão do que é sistema de informação. Obrigado. 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 Obrigado.